Aeroporto de El Prat, Barcelona. O que é isso aqui? Folhas de coca. O guarda civil se prepara para abrir a última bagagem do passageiro que foi encontrado trazendo uma mala com folhas de coca. Isso é pão. Espera aí, pode deixar que eu verifico, tá bom? Fica tranquilo. Eu tô trazendo dez sacos. Dez sacos deste tamanho, né? Uma mala inteira de folhas. Uma quantidade que na Espanha pode causar-lhe mais do que uma dor de cabeça, mas... Na Bolívia, no meu país, é normal, honestamente. Todo mundo compra. O senhor tá na Espanha. Em todos os países, as leis alfandegárias são diferentes. Agora a gente vai pesar pra ver se tá dentro dos limites da fiscalização. Porque embora nenhuma lei nem o Código Penal estabeleça um mínimo de folhas de coca que represente uma situação de risco, o Ministério Público e a jurisprudência fazem isso. Até dois quilos é uma infração administrativa. De dois a cinco quilos é uma contravenção sem detenção. E a partir de cinco quilos, detenção. Esse aqui tem um quilo. Não, de um quilo tá aqui. E no meio da verificação, surge uma pergunta rotineira. Quanto dinheiro você trouxe? Vinte mil euros. E não declarou? E a questão se complica? Tá tudo declarado. É, você entrou na fila de bênção a declarar e falou, tô trazendo vinte mil euros. Agora você vai ficar sem dinheiro, sabia? Não, mas eu tô falando. Eu tô falando o que é pros negócios. Eu tô falando a verdade. Tudo bem, nós vamos verificar. Vamos contar. Vão me deixar sem nada. Na busca por rachixe proveniente de Ceuta, a Guarda Civil fez uma descoberta na parte inferior de um ônibus. Ah, coitado. Ei! Espera. Colocando em risco sua própria vida. Abre do outro lado. Aqui. Abre. Pode abrir. Vai, abre aqui. Um ser humano. Como é que você entrou aí? Nós passamos por três controles em Ceuta, mais dois no Marrocos, na fronteira e nada. Eu não sei como ele conseguiu entrar lá. Tem que levantar isso aqui. Cuidado aí. Cuidado, cuidado. Cuidado aí na frente, hein? Por aqui, por aqui. Não se mexe, ele vai aumentar a pressão. Sobe o ônibus, vai. Qualquer movimento poderia esmagar a pessoa escondida na parte de baixo do ônibus. Quantos anos você tem? Fala. Quantos anos? Mas o garoto não responde e agarra a água, pois deve ter passado várias horas sem beber. Uma imagem que não deixa ninguém indiferente. São questões muito complicadas, ainda mais quando se trata de menores. E, bom, na verdade, a gente tem que ter um pouco de sangue frio na hora, porque aí a gente encontra pessoas escondidas ali por causa das necessidades que devem estar passando. É difícil. Temos que cumprir com o nosso dever. Depois que o menino recebe comida e bebida, o agente decide inspecionar o ônibus com a ajuda dos motoristas. Pode haver mais menores. E eu vou dar uma olhada ali na base. E eu vou dar uma olhada ali na base.